Neste domingo, Temperatura Máxima apresenta a Fuga das Galinhas. Nenhuma galinha foge da granja do suede. Elas só pensam em escapar desse terrível lugar. Nós temos que sair daqui. Ainda mais agora que a dona da granja resolveu fabricar tortas e faturar milhões. Você vai virar torta! Mas para conquistar a liberdade, elas vão botar as penas para trabalhar. Solta! Mata as batas! A Fuga das Galinhas. Um grande sucesso do cinema. Uma aventura inédita. Neste domingo, três da tarde, em Temperatura Máxima.